MÚSICA Vai descendo, aí já vai na ponta do protetor Já recebe, controla, trabalha perfeito Ele bota toda a elegância Na capa da cela, vai viajando Vai, cai Valmeida Aí chegando o Boi, pisou no braço Aí ele foi embora Bola, vamos embora, manda Boi Aí já vai viajando, já vai o Gabriel Igor Silva Vai conduzindo em sua cela, Bruna Silva Vem Vinícius, vem Vinícius, vem Vinícius Santos Aí viajando Viagem perfeita, completa, vai 1031 descendo Segura Vinícius Santos, bora Vinícius, vem Vinícius, vem Vinícius Aí siga o pé para Guilherme Limeira Vai descendo Aí já vai na ponta do protetor, já recebe, controla, trabalha perfeito Vai 1044 descendo, vai Boi Aí descendo no tapete ali aqui do Parque Maria da Lua E vai Vinícius Santos Bola Aí já vai viajando, já vai Guilherme Limeira Aí marquiu de bebê, vai ao seu lado O duplo que representa aqui Campina Grande Já vem Valbinho Vem Valpinho Aí descendo Guilherme Limeira Passa a volta com dois, trabalho perfeito A disputa final Oi, pisou no braço, ele resistiu e foi embora Zero E no senhor, foi um bom recurso para ele, valeu Sim senhor Aí já vai Valbinho descendo, já vem Juan Santos Aí Valbinho descendo Aí vem a ponta do protetor, vai descendo Viajando, viagem perfeita, completa Vai Valbinho descendo, vai Boi Aí chegando, solta, chama e dá carga Zero Disputa final, categoria jovem Em seguida vem a disputa do derby Aí descendo Aí já vai viajando, já vai o cabrinho do Júlio César Vai adicionar, vai ao seu lado Ele passa a volta, conduz, trabalho perfeito Vai Júlio César descendo A onda chama na mão Canhota Zero Vai decidir agora, Bartu, Javier descendo Paco Andor Javier Rancho, dupla de Campina Grande Vai descendo É disputa final Categoria jovem, Bartu, Javier descendo Vem Gabriel Moraes Aí chegando o conjunto com o direito da capa Louco e tudo Valeu, foi Aqui da Rainha da Borborema Quarta Gésima Quarta edição Parque Maria da Luz Vai descendo Aí já vai viajando Já vai o cabrinho do Gabriel Ele passa a volta na ponta do protetor Vai descendo no tapete de areia Aqui do Parque Maria da Luz Viagem perfeita, completa, solta a chama Põe pensão no braço A ele vai for solo No bandite eterno ali Vai descendo Aí já vai viajando Viagem já vai perfeita Vai completa Ele passa a volta na ponta do protetor Vai descendo no tapete de areia Vai boi Aí chegando as paralelas Segura a chuquinha Vamos embora Vamos embora Vamos embora Em Matheus Aí descendo já vai Dodô Vai montando Bandite eterno ali Aí conduzindo nas paralelas Solta a força da mão Direito Vai vai ao solo Em dezembro Um show espetáculo Aí descendo já vai descendo O cabrinho do Matheus Pereira Viagem perfeita Ele passa a volta Conduz Aí chegando nas paralelas Segura Matheus Segura Matheus Valeu, boi Categoria jovem Aí descendo Já vai viajando Já vai o cabrinho do Vinicius Silva Vem pra cá Já vem Gustavo Silva Vem Guga Vem Gustavo Vem Gustavo Aí descendo Vinicius Aí viajando Viagem vai perfeita Vai completa Solta a força Chama e dá carga Vem Gustavo Bora, Gustavo Bora, Gustavo Fazendo boa vista Dupla de tatu Nascendo Aí já vai viajando Viagem vai perfeita Vai completa Eita papai Vai viajando Cavaleiro Gustavo Aí chegando nas paralelas Coisou, coisou E foi embora Vem Esquenta Vai Chama no 12 Bora Fabrício Bora Pega por trás Deixa eu descer Pra passar Pra correr Aí descendo Aí já vai viajando Já vai Fabrício Fábio Vai montando Cacique Aí a mil e dois Dezce É só pra cá Juan Santos Vem lá da cidade Bonito Vem um pernambucano Vai descendo Aí descendo É Guilherme Denominado por Fafá Já recebe o protetor Vai viajando Viagem perfeita Completa Ele bota a elegância Da capa na cela Aí descendo Matheus Pereira Aí viajando Solta a chame da carga Valeu oi Bora Vamos embora Já vai viajando Já vai o Cavaleiro Juan Santos Aí descendo Vai boi O boi passando O boi escapulindo Rendendo Rompendo A dupla vai insistindo O boi passando Aí Juan Santos descendo Ó o boi escapulindo O boi escapulindo O boi escapulindo O trabalho de esteira Ó o trabalho de esteira Ó o trabalho de esteira Vai boi Vambora O chão tá descurrando A final Adoigo Vem Vem Vai de um lado Vai do outro E aí Vem ele Passa a volta Sensacional Pra fazer valer O boi escapulindo O braço E vai lá no chão Aí vem aí De nove a treze De março O Parque Kwandu Vem trazendo Mais uma super vaquejada Essa vai ser um show Essa vai ser um show E eu vou estar lá com você Vem lá no chão Vem lá no chão Olha o show Olha o show Olha o show Olha o show Repaque Quando o Chávez arranja Agora pra fazer valer Em Marçal Em Marçal Em Marçal Terceiro final de semana De dezembro E aí vem Matheus Agora Vem Em busca do título De campeão Passa a volta Sensacional Vai com tudo Agora Matheus Tá com você Garoto Vem pra ser Campeão Vai com você Pra fazer valer Valeu Valeu São três Pra duas vagas E agora Começa a rodada Agora com o Igor O Matheus Já se consaga Aí o grande campeão Igor Vem pra cá Vem lá Ele vai trabalhando Vai controlando Agora Na ponta do protetor Passa a volta Sensacional Vai com tudo É o show da final Vem Agora pra fazer valer Segura Valeu Valeu O perdão Cucu que se apresenta O Matheus O garoto O trabalho Vai controlando Vem Vem Matheus Na ponta do protetor Passa a volta Sensacional Ele já fez valer Já se sagrou O grande campeão Vem pra mais uma chance Agora o boi Pesou demais E foi embora E quando vem aí De nove a treze de março Faquejada do quando Ano que vem Campeonato portal Vambora Arthur Vem pra lá garoto Agora vem Tios Na posição certinha Ele vai trabalhando Vem controlando Agora o Arthur Arthur Xavier Equipe Xavier Ranchi Repara que quando vai Com tudo pra fazer Valeu Chama Valeu Abol Abol Altyazı M.G. Legenda Adriana Zanotto